Preste bastante atenção nesta notícia urgente. Devido às mudanças climáticas no estado, um grande fenômeno irá acontecer no Ceará. Atenção, gente, nesse exato momento está acontecendo um fenômeno que está tomando conta de tudo. Vem, corre, corre! Todos serão atingidos por um imenso. Segundo os especialistas, esse fenômeno é mais potente que ele. É mais poderoso que o... E nem se compara. As autoridades locais advertem que todos devem procurar abrigo em um só lugar. Na tela da TV Verdes Mares, dia 31, começam as emoções do Campeonato Cearense.